E aí gente, boa tarde, que saindo desse aqui estou aí na zona rural de Lucena, né? Você veio aí mostrar pra vocês um pouquinho aí desses coqueirau, né? Olha, muito coco, muita plantação de coco aqui, bacana demais. Olha aí, esse meu lado aí direito, tá vendo? Só coco, coco, coco. Aqui Lucena, deixa o seu like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal, tá? Se você gosta de água de coco, olha aí. Aqui tem muito, hein gente? É coco até umas horas. E esse outro lado, cana, olha. Cana de açúcar, usina, aqui eu acho que é a usina Japongu ou a Monte Alegre, né? Que é dono dessas terras aí, ó. Lado esquerdo, cana. Lado direito, coco. Valeu, gente. Deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Vou mostrar sempre o conteúdo pra você em especial. Aqui tem de tudo. Meu canal, ele tem de tudo. Tá bom, gente? Valeu, abração aí, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.